Fala pessoal, precisando da curtida suas no meu canal aí, Criatório Casarão de Minas, vou fazer uma escopia aqui hoje, da minha fêmea esmeralda, do Criatório de Neymar Nige. Ó, está vendo as lisas de sangue aí, galado no ovo, fêmea esmeralda e o macho o samurai, ó lá ó, listo de sangue, dois ovos galados, graças a Deus, inscreve no canal e ajuda nós aí, viu, um abraço para todos aí, Deus abençoe.